Bom galerinha, já entrei aqui no Minecraft para vocês abaixarem O download vai estar aí na descrição pelo Mediafire Entra aí no download que eu vou deixar aí na descrição do vídeo Então é isso Valeu e fui Antes de vocês saírem Deixa o like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho Para receber todos os vídeos novos Deixa o like aí